Porque você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ouvir viatores aqui Linda, tô viajando na vida, pensando na vida Pensei em você, pensando em fazer valer a pena aquela tal Chace de poder te ter aqui é tão bom Quero aproveitar o momento, vem e sente Sente a batida com a voz e viaja Sente minha voz se embatida e viaja Aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ouvir viatores aqui 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 Então sai daí, se você sai daí Vem aqui, vem invadir, invadir o meu quarto Meu abraço apertado Vem, vem, duvido que cê vai querer sair Vem aqui Vem Vem, vem, duvido que cê vai fazer valer a pena